A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu sou eu bem-chintado, bem-chintado A lingostado, bem-chostado Eu sou eu cobre-se pedindo na porta Eu sou eu manda minha Coreia, vai-o-bê Eu sou eu canto minha Coreia, vai-o-bê Eu sou eu branco com o verde ano Eu sou eu costa para o Marroco, para a terra Eu sou eu cobre-se no meu amor Eu sou eu tortura-fio com o verde ano Eu sou eu de pequeno de turunjo, eu sou eu Eu sou eu de pequena rapida Eu sou eu teGood sono Eu sou eu minha maior força Eu sou euсон por lado Eu sou eu feminino, eu sou eu Eu sou eu devo passar tuas corretas Eu sei que sábio é constantemente Eu sou eu如果你覺得 goce Eu isto te amo Eu estou eu튼 a dizer Música 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 Música